A Cunha menino, aqui é o Tom dos Coros, você está no volume 12, é o 12º volume das 10 melhores pegadinhas dos coros, é fuleiragem pura pra você dar muita risada, uma pegadinha encangada na outra, pra você rir de chorar, e a gente vai perturbar os outros, mas antes eu queria pedir, me diga de coração pra que você se inscreva no canal do YouTube da gente aí, se inscreva, Tom dos Coros do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é muito importante pra nós, tá certo? Você aqui no canal do YouTube é muito importante, se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva aí no Tom dos Coros Podcast, pra você receber toda semana um aviso, que tem mais 10 melhores pegadinhas dos coros, toda semana, tem piada também, tem poesia de cordel, tem café com Tom e tem muita fuleiragem, tá certo? Então vamos lá, 10 melhores pegadinhas, 10, 10, é o volume 12, mas é 10, vai lá menino! Pegadinha, ai, dos coros! Eita, desmantelo pesado, meu filho, aqui na pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar tudo, macho réu, coisa boa, rapaz, é a pegadinha dos coros e nós arregaçando mesmo aqui, agora vamos ligar pra Balbino, Balbino é o pai de Vanessa, rapaz, Vanessa mandou a pegadinha pro pai, já pensou? Dizendo que se chama ele de pé de porco, ele fica um veneno, meu filho, vamos ligar pra Balbino pé de porco, vai lá, liga aí, meu filho, vai! Alô? Alô, Balbino? Oi? É, rapaz, é Chico do açougue aqui! Oi? Tudo bem? Tudo bom! Rapaz, você não vem pagar não, é? Eu pagar? Sim! Você tá doido, cara? Não teve nada aí? Não, rapaz, ficou aqui, você não comprou aqui uns pé de porco e ficou faltando pagar? Tem nada de pé de porco não, rapaz! Ei, Balbino pé de porco? É, ruim! Balbino pé de porco, vem pagar o pé de porco, rapaz! É, ruim pé de porco, rapaz, você tá ficando doido? Você é maluco? Vem pagar o pé de porco, você parece que é boiola, rapaz! Eu, hein, tá doido, rapaz, você que tem joia de boiola! Você, ó, aí, vem aqui apagar o pé de porco, viu? Ah, não, não quer ver, rapaz, tá doido, rapaz! Vem, vem logo! Eu vou te mostrar o pé de porco, daqui a pouco! Ei, cadê o pé de porco? É, ruim pé de porco, rapaz! Pé de porco? Hum, rapaz, tá começando a ficar bravo, começando! Mas agora ele vai ficar bravo, porque nós vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho! Vamos, mas vamos ligar a cobrar, vai! Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando! Alô! Ei, pé de porco! Ei, rapaz, você é doido! Por quê? Você ainda liga a cobrar pra falar mais de pé de porco, rapaz? É, não, rapaz, quando você vier comprar uns pé de porco aqui, eu dou um desconto, né? É, ruim, rapaz! Acabou aqui o catão, entendeu? Tava no orelhão, acabou o catão! Que isso, rapaz, pé de porco, pé de porco, cara! Pé de porco? Peraí, rapaz! Eu vou te mostrar o pé de porco daqui a pouco! Mas vai fazer o quê, pé de porco? Hum, e agora ele tá ficando bravo, meu filho! Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga! Liga, rapaz, liga pra não aprear o pé de porco! Vai, liga aí, vai! O que é, rapaz? Ô, pé de porco! Você quer ver o pé de porco? Eu quero! Então eu vou te mostrar! Vai fazer o quê? Aqui, ó, quer ver, ó! Ô, pé de porco! Homem bravo, rapaz! Agora ele não quer mais nem falar, tá bravo! Liga mais uma coisinha! Ai, liga, vai, Tonho! Liga, miséria! Vai, liga, liga! Alô! Balbino! O que é que você quer, rapaz? Pé de porco tem casco, tem? No seu c... né? Hein, Balbino? Pé de porco tem casco? Não sei não, você sabe, você que mexe com isso? Mas pé de porco, você não tem pé de porco! Vou te mostrar pé de porco daqui a pouco! O telefone nós não vemos não, pé de porco! É, mas eu vou levar o pé de porco pra você, uai! Você vem aqui? Vou, uai! Você quer o endereço pra vir aqui? Quero, pode falar! Anota aí! Tá, vai falando! Tá com um lápis, um papel? Aham! Anota aí! Manda! É rua? Aham! Rua? R-U-A, rua! Anotou? Fala, pé de porco! Botelho Pinto! Aham! Rua Botelho Pinto, anotou? O meu fica atrás aí! Peraí, você mora onde? Atrás desse Botelho Pinto aí! Não, pá, aqui não! É porque nessa rua Botelho Pinto... Eu não moro na rua dos fundos aí! Peraí, nessa rua Botelho Pinto... Nessa rua aí que você tá pensando... Eu tô atrás dessa rua aí, então! Pode ficar tranquilo que eu vou aparecer aí! Não, rapaz, é esquina com a rua Timelo Rego! Tá bom, outro dia nas conversas, tá bom? Botelho Pinto e esquina com Timelo Rego! Pelo Pinto, vai ficar tranquilo! Pé de porco! Ô, pé de porco! Eu vou te mostrar o pé de porco! Você vem aqui e pede porco! Vou aí atrás! Pois venha, pé de porco! Vou aí atrás! Atrás do cão, pé de porco! Você vai ver! Vem assim, bora, pé de porco! Ei, pé de porco, tem casco! Vou te mostrar o pé de porco, tá? Peraí, rapaz! Aqui, ó! Ó! Bobinho, rapaz, tenha calma aí, rapaz! Rapaz, você tá enchendo o saco, cara! Não, não, pé de porco, rapaz! Peraí! Pé de porco, rapaz! Quem mandou você falar pé de porco aqui? Eu nunca vi que é isso, rapaz! Peraí, pé de porco! Não faça assim! Fica brabo, não, rapaz! Quem falou isso com você que eu sou pé de porco? Peraí! Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz! Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, balbinho, rapaz! Por que você não falou, então, cara? Peraí, rapaz! Se eu falasse, você não ia ficar brabo, né, rapaz? Não, não! Porque, pô! Eu... Peraí, pé de porco, quem mandou ligar pra tu foi Vanessa, sua filha, rapaz! Ah, só podia ser aquela menina puta que pariu! Rapaz, desculpa aí a brincadeira, viu, balbinho? Ah, tá bom, filho, então tá! Rapaz, um abraço pra você e pra quem lhe foda a família, viu? Que foda você também! Obrigado! Eita, desmantelho pesado, meu filho! Aqui a pegadinha dos couro, nós botando pra arregaçar tudo, macho, vai na pegadinha. E nós vamos ligar agora pra Ligeirinho. Ligeirinho é Zé Luiz, o nome dele. E quem mandou a pegadinha foi Ludi. Ludi que mandou, disse que se chama ele de tripa de bode e ele fica mordido. Ele disse que ele gosta de tomar uma manguaçazinha, viu? Aí nós vamos ligar pra ele pra chamar ele aqui, pra fazer uma tripinha de bode assada e tudo. Aí fica brabo. Vamos ligar, vai lá, liga aí, vai! Pronto! Alô! Oi! Quem tá falando? Fabiano! Eu queria falar com Zé Luiz! Quem quer falar com ele? Amigo dele! Pera um momento! Tatuí! Ah! Fábio quer falar com ele aqui, ó! É! Alô! 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 Fala! Quem tá falando? Zé Luiz! É, é, é ligeirinho, é? É! É, mas rapaz, tu tá devagar demais, ligeirinho. Pra atender o telefone demorou, rapaz! É! Ei, tudo bom, rapaz? Fala! Não, eu tô querendo convidar você pra vir aqui em casa, rapaz! A gente tá fazendo uma festa, uma festa aí, esse final de semana. Ah! E eu queria chamar você! Você, o que que tá falando? Quem tá falando é Jorge! Quem? É Jorge, rapaz! Não, onde, Jorge? Não, rapaz! Você não se lembra não, rapaz! Eu tô fazendo uma festa e eu queria chamar você! Você tá lembrado de mim, não? Tô, não! Não, rapaz! Peraí, é porque aqui na festa a gente vai ter um negócio que você gosta demais, ligeirinho. Aí, aí tu, eu queria que tu viesse, rapaz! Eu sei, eu sei onde é não! Não, sabe o que é que tu gosta muito? Hum! Tu, tu sabe o que é? Zapora! É tripa de bode, rapaz, vai ter aqui! Zapora! Ô, tripa de bode! Oi! Tripa de bode, vem aqui, tripa de bode! Ah, sei! Ô, tripa de bode, eu vou atolar a tripa de bode em tu, viu? Eu vou empurrar a tripa de bode aí, viu? Vê, merda, velho! Tchau! Ei, ligeirinho tripa de bode! Toma! Ei, ligeirinho tripa de bode, rapaz! Tu tomasse uma com tripa de bode, viu? Porque tu tá e bebo! Ô, me bebo, rapaz! A manguaça, cachorro da mulher! Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga! Vai, liga, miséria, vai! Alô? Ei, chama aí, ligeirinho, rapaz! Hã? Chama ligeirinho aí! Quem tá falando? É Jorge! Jorge, né? É! Não, não dá pra chamar não, tchau! Não liga mais não, hein, p***! Cala a boca, tripa de bode pequeno! Sua desgraça! Tripa de bode pequeno, chama aí, Zé Luiz, tripa de bode! Meu c*** é o seu, r*****! Tripa de bode, chama aí, vai! Vou chamar ninguém não, rapaz! Chama, tripinha de bode! A sua velha tá boa! Chama aí, tripinha de bode! A sua velha tá boa? Respeita a minha mãe, tripa de bode! Respeito não, rapaz! Chama aí, tripa de bode! Seu mané! Tripinha de bode, chama ela aí, vai! Zé Bunda! Ei, tripinha de bode, chama aí! Seu Zé Bunda! Eu vou atolar a tripa de bode no seu, a sua bunda! É, na sua bunda nada, meu c***! Ai, se... Seu filo da p***! Respeita aí, rapaz! Respeito não, rapaz! Você respeita, eu quero falar com tripinha de bode, não é com tripinha de bode não, viu? Seu otário! Ei, otário não! Pera aí, tripinha de bode! Chama aí, tripa! Palhaço! Chama em tripa, rapaz! Você é um palhaço, rapaz! Ei, palhaço o quê? Tripinha de bode! Eu sei quem é, hein, mané! Você, ô, você sabe de nada... Você fila de uma... Tripinha de bode! Agora o moleque ficou brabo, rapaz! Ave Maria! Liga mais, liga! Ai, liga! Vai, Tonho! Então vai, Arrochada! Liga aí pra tripa de bode assada, crua, todo jeito! Fala! Rapaz, eu quero falar com tripinha de bode! Ô, meu irmão, vem cá! Ó, aqui tem bina, hein, velho! E o quê que eu tenho a ver com isso? O quê que você tem a ver com isso? Sim! Ô, rapaz! Você tem medo agora que você tem minha irmã não, seu filho da... Ei, respeite tripinha de bode! Eu quero falar com tripa, não é com tripinha, não! Ó, eu sei quem é você, hein, seu filho da... Você sabe quem é o quê? Me respeite, tripinha de bode! Vou te enganar, hein, rapaz! Vou te arrancar seu olho fora, hein! Você vai arrancar o olho de ninguém, tripinha! Com sua desgraça! Você respeita, deixa eu falar com tripinha de bode ligeirinho, rapaz! Ô, povo brabo, homem! Tá a família toda, as tripinhas de bode estão tudo brabo lá! Vamos ligar, mãe? Ai, liga, vai, Tonho! Então vai, homem, liga, vai! Alô? Alô, por favor, eu queria falar com o Zé Luiz! O que você quer falar com o Zé Luiz? Ah, eu queria falar com ele! Quem é que quer falar com ele? É Jorge! Jorge? Sim! Ele não conhece nenhum Jorge, não! Chama ele aí, é porque eu tô fazendo umas tripas de bode aqui pra chamar ele! Quê? Eu tô fazendo umas tripas de bode aqui pra chamar ele! Ah, vai, que catar, rapaz! Só procurar o que fazer! Não, é tripa de bode! Fazer que é melhor! Tá? Ei! Ele tá ligado aqui pra cá! Não, eu quero falar tripa de bode! Ô, povo brabo! Pra até a mulher de Chico tripa aqui, tripa de bode, ficou brabo! Vamos ligar? Mais uma vez? Ai, liga, vai! Ligam-me! Pra PR é com nós mesmo, vai! Alô! Ei, Luiz! Alô! Ei, Zé Luiz! Fala! Ei, tripa de bode, rapaz! É o seguinte! Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz! Ah, rapaz! Rapaz! Sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Hã? Foi Ludi, rapaz! Ludi? É, rapaz! Alô, Ludi! Foi a Ludi que mandou nós ligar pra tu, pra Petrobao! Tá bom! Desculpa aí você, viu? Falou! Ih-há! Pegadinha! Ai! Dos coros! Eita! Diz, mano, aquele pesado, meu filho! A pegadinha dos coros! Nós arregaçando tudo aqui, os cadastros, tudo voando, rapaz! É, nós vamos ligar hoje pra... Sirleia! É, Sirleia! A irmã dela, Elza, mandou essa pegadinha aqui e disse que o marido de Sirleia tem uma padaria, certo? E ele trabalha na padaria entregando os pãos, né? E, rapaz, só é falar que o homem tem um filho fora de casa, que aí o desmantelho é grande, homem! Diz que a mulher fica o bicho, virada no... no da baleia, o maior que tem, viu? Então nós vamos ligar, vamos ligar pra Sirleia. Liga aí, meu filho, vamos lá, vamos ver o desmantelho, né? O nome do marido dela é Mikeias. Vamos ligar pra ela, vamos ligar aí pra Sirleia. Alô? Alô, quem tá falando? Sirleia. É, dona Sirleia, a senhora é mulher de Mikeias, é? Sou. Não, eu tô... tava doido pra pegar o telefone da senhora pra falar com a senhora, certo? Hã? É porque tá acontecendo um problema muito sério. Fala. Minha irmã não queria nem que eu falasse com a senhora, mas... Hã? Eu tinha que falar porque eu não aguentava mais isso, não. Hã? O sofrimento dela tá grande, né? Hã? Minha irmã. O que é que tem seu irmão? Ela porque Mikeias começou a entregar uns pão, né, lá e tudo. Hã? Aí depois aí começou com um negócio com minha irmã, minha irmã engravidou, teve um filho dele, tudo. Hã? Ele começou a dar umas pensãozinhas, mas agora sumiu, nem pão deixa mais. E a minha irmã tá numa situação muito difícil, né, com o filho. Manda ela tomar no c... Hã? Manda ela tomar no centro da b... Ei, respe... Piranha, vagabunda. A senhora respeita a minha irmã. Respeita o c... Ei, peraí, é assim não, viu? Eu vou pegar ela, eu faço a b... na cara dela. Ei, a senhora respeite. O c... Não, ei. Peraí, assim eu vou ficar nervoso com a senhora, viu? Que? Manda ela ir... que pariu. Não. Manda ela ir pra casa do c... Ei, assim não, viu? Vai tomar no c... Ei. Se eu pegar ela, eu arrebento ela. Eu vou botar a Miquel na justiça. Pois? Eu vou botar na justiça. Pois que eu quebro ela com... com... com você, com... Seja lá o c... que vier. Não, faça isso não. Minha irmã... Olha, minha irmã ainda era moça. Quando a Miquel pegou ela, viu? Moço o c... Ela era moça. Hoje em dia não existe moça mais. Ah, pra casa do c... Ei. Eu não ligo pra casa não, hein, rapaz. Eu vou chamar a polícia pra ir aí, viu? Ô, velha brava da moleste, homem. E de marido ciumenta, viu, meu amigo? Ai, meu marido. Meu marido dela não pode mexer, não. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga. Vai, liga. Então vai. Liga, minha filha. Vamos ligar a cobrar, então vai? Então vai. Liga a cobrar, vai. Vamos ligar a cobrar, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ei, dona Cirléia. Oi. A senhora esculhambou com eu. Você não tem vergonha na cara de ficar ligando a cobrar pra casa total? Não, é porque acabou o meu cartão aqui. O problema é seu, meu filho. Mas o seu marido tem a obrigação de dar a pensão à minha irmã. Tem uma merda, obrigação ciumenta, uma pessoa ciumenta, tem que dar dinheiro a mim, não a vagabunda nenhuma. Mas ele disse à minha irmã que a senhora já estava com tudo despencando, que ele não queria mais a senhora, que ele só queria ela. Eu rebento ele quando chegar em casa. Não. Quebra no cacete. Ele disse que a senhora estava com tudo mole, as bundas da senhora estavam muito mole. Mole o c... Mas a p... Tá mole? Foi ele que falou. Mole. Pra ele pode estar mole, meu filho, mas pra muito não tá não. A senhora estava com os peitos pera. Ah, vai pra p... Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Dona Cirlé, a senhora bateu o telefone de novo na minha cara. Meu filho, se ela deu a b... Ei! É porque ele é homem. Se ele não comer, porque ele é viado. Mas peraí. Mas ele vai ter que dar pensão. Ele não comê-la a força. E o filho, o que ele fez nela? Traz ele que eu mato ele afogado dentro do vaso. Não, a senhora vai criar meu sobrinho. Criar? Eu criei as minhas duas. Agora, filho na rua de vagabunda, de piranha? Ei, piranha não. Eu afogo dentro do vaso, né? Estou descarta ainda. Respeita a minha irmã. Assim não. Piranha não, viu? É. Vagabunda. Quem te deu o meu telefone? Não, peraí, viu? Quem te deu o meu telefone? Eu arrumei ele na... Que foi o viado que te deu o meu telefone? Ei, viado não. Eu arrumei ele na padaria, viu? Então foi um dos viados lá que te deu, não foi, não? Olha, assim não. Eu vou botar meu sobrinho pra trabalhar na padaria, viu? Ah, meu filho, eu mato ele. Vou botar, viu? Mato ele. Não, ele vai ser o gerente da padaria. Vai ser o c... Vai. Vai o c... Não, meu sobrinho, é seu filho também. Ele vai ser... Eu? É, você vai ser a madrasta dele. Meu filho, filho meu que está bebendo minha c... Agora o resto, eu mato tudo. Olha, a senhora respeita a minha irmã. E a senhora pare com isso, porque a senhora está falando de um filho do seu marido, viu? Mas, marido, meu filho... Ué, meu filho tem DNA, faz DNA. Mas ele já fez de tudo, que ele ficou duvidando que o filho não era dele. Pois fez o DNA, ele pagou dois mil e quinhentos reais do DNA. Ele está doido, ele não quer morrer. Se ele fizer um negócio desse, meu filho, eu mato ele. Pois ele pagou. Ele sabe a mulher que ele tem, meu filho. Ele pagou. Ele sabe. Ele pagou. E tem esse cacetão safado. Ei, respeite eu. Se sua irmã fosse boa bisca, entendeu? Respeite eu. É agardando pra homem casado, não. Assim não, respeite eu, viu? Está entendendo? Não respeito, não. Mas seu marido disse que era solteiro. Ele disse que não queria mais a senhora, não, porque a senhora estava com os peitos pera. Estou não, meu filho. Estava com os peitos pera cintura. Eu estou é boa ainda. Os peitos estavam tudo caídos pera cintura. Ah, tá. É ruim, meu filho. Foi seu marido que falou. Eu rebeto aí quando chegar em casa. Não, rebeto. Eu quebro os dentes dele. Tudo bem, mas que ele vai ter que dar pensão, ele vai ter que pagar. Não vai, não vai nada. Ele vai pagar. É ruim de dar pensão, meu filho. Se ele não pagar, eu vou pra justiça. Vai. Eu não tenho medo de juiz. Você vai ver. Eu quebro todo mundo o pau. Você quebra nada. Ele sabe a mulher que ele tem, meu filho. Ele sabe onde ele tira a lenha. Isso é com... Você só sabe latir assim. Ele já disse que você é só essa zoada aí, mas não faz nada. Ah, é? É. Então vem cá, então. Só sabe fazer zoada. Então vem. Eu vou. Tem você e sua irmã. Olha, eu não vou levar minha irmã pra se dispor aí com uma mulher assim desbocada feito você não, viu? Ah, é? A senhora é muito desbocada. Ah, vai tomar no c... Ei, respeite. Não tô aqui pra ficar de papo com ninguém, eu tô caçada. Você respeite. Não respeite o c... Respeite. Eu respeito quem me respeita, p... Você respeite, olha, que você tá falando do filho do seu marido. Vai tomar no c... Você, seu irmão, filha, vamos pra casa do c... Não, assim não, viu? Vai pra casa do c... Respeite. Olha. Ô, velha, braba, meu amigo. Ave Maria. Cirléia é braba, que só diabo, viu? Vamos ligar mais, meu filho? Vamos ligar mais, né? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, irmã talada. Liga aí pra ver a brabeza de Cirléia. Alô? A senhora mandou eu tomar onde mesmo? No c... Ei, assim não. Respeite, viu? Assim não. Eu tô com o que fazer, não. Eu tenho, eu tô trabalhando. A senhora fica esculhemando comigo e eu trabalhando. Se você estivesse trabalhando, eu sou filha da c... Eita. Eu não tava ligando pra casa do outro, enchendo o rabo. Pera aí. Entendeu? Pera aí, viu? Sabe o que é que tá acontecendo aqui, dona Cirléia? Fala. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Cirléia. Ah, seu da c... Você me deixou nos nervos. Oi, foi Elza, sua irmã, que mandou eu fazer essa pegadinha com a senhora, viu? Ah, desgraçada. Eu pego ela. Ô, dona Cirléia, você acalma aí, rapaz. Eu rebento mesmo. A senhora é braba demais, rapaz. Ah, eu sou. Ah, sou mesmo. Então, dona Cirléia, muito obrigado. Um abraço pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Outro, tchau. Até mais, minha filha. Pegadinha dos couros. Eita, rapaz, que o de manteiro tá grande, macho. É aqui na pegadinha dos couros, nós botando pra arregaçar os cadastros das meninas tudinho. E nós vamos ligar, vamos ligar agora pra Carlos César. Quem mandou a pegadinha pra Carlos César foi Maria Aparecida, olha mesmo. Maria Aparecida mandou uma pegadinha aqui e disse o seguinte, disse que se chamar ele de mijão, que ele bebia muito, né? Quando ele bebia, né? Quando ele bebia, aí ele bebia muito e mijava na casa todinha. E se chamar ele de mijão, ele fica meio brabo. Aí nós vamos ligar pra Carlos César mijão, o CC mijão. Vamos lá, liga aí, vai. Oi? É, quem tá falando? Carlos César. Ê, Carlos, tudo bem, rapaz? Tudo bom. Como é que você tá, rapaz? É de milso, tá falando. Hein? É de milso, rapaz. De milso? Rapaz, você não tá lembrado de mim, não? Não tô lembrado, não. Peraí, você não é Carlos César? Isso. Pois é, rapaz. Quanto tempo eu tava com saudade de você, rapaz. Ah. Peraí, não sei se eu liguei errado. Você, peraí, você não é Carlos César mijão? Você tá doido, rapaz? Hein, mijão? Hein, mijão? Ei, mijão. Da onde você tá falando? Não, não, eu queria falar com você, mijão. Ah, tá. Não, não, mijão, peraí, viu? Peraí, mijão. Ô, mijão já tá brabo, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, miséria. Liga de novo pra mijão. Alô? Ô, mijão, você desligou o telefone na minha cara? Ah, rapaz. Ô, da onde você tá falando, rapaz? Me diga uma coisa aqui da minha casa, rapaz. Hein? Eu tô falando da minha casa. Na sua casa? É, porque que quando você bebe, você mije na casa, hein? Ô, rapaz, eu nem te conheço, rapaz. Não, rapaz, mas todo mundo sabe que quando você bebe, fica se mijando nas calças. Ah, é conversa fiado. Hein, mijão? Ô, mijão. É, é. Vai fora, rapaz. Ô, mijão, você tá se mijando todinho, mijão. Ah, porra, nenhum. Ô, 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 ei, mijão. Ah, porra, porra, mijão, você me respeite. Não manda eu pra esse canto, não, viu, mijão? Ô, quem é seu nome? Não, peraí, eu sou irmão de Chico, mijão. Nem de Chico, ocorre. Não, Chico é aquele que comeu o teu botico. O seu. Hein, mijão? Ei, respeite, mijão. Ô, mimijão, tá brabo, minha amiga. Ave Maria, essa é brabo, viu? Ô, não vamos ligar mais não. Tá bom, né? Ai, liga. Vai, Tonho. Ô, mentão, vamos. Vamos ligar pra ligar com nós mesmo. Pra perrear com nós mesmo. Liga aí, vai. Alô? É, por favor, eu queria falar com o Carlos César. Ah, tá. Ó, mijão. Ó, rapaz, isso tá até atrapalhando o meu sono, pô. Atrapalhando o quê, mijão? Isso não é hora de dormir, não, rapaz. Mijão não é f***, pariu. Ei, ei, assim não. Ei, respeita aí, mijão. Você devia deixar de se mijar nas calças. Ah, é, pacado c***. Você já tá muito grande pra tá se mijando nas calças, viu, mijão? Tá fora. Você mija pelo fiofó também, mijão? Ah, p***. Hein, mijão? O meu fiofó bate demais, rapaz. Ave Maria, vamos ligar mais não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, liga, vai. Ah, então vamos, então vamos. Se é pra ligar, nós ligamos, vai. Que p***? Ei, peraí, não é assim não. Você fala com respeito com minha pessoa, viu? Só porque você é mijão fica brabo. Rapaz, tá entrepando o meu sono, rapaz. Ei, você já mijou pelo fiofó alguma vez? Ah, no canto da sua casa. Ei, mijão. Ah, não liga mais não, eu vou dormir, ó. Não, mijão, não é hora de dormir não, que já viu, rapaz. Tá entrepareando o meu sono. Você sabe que de bebo não tem dono não, né, mijão? Não tem o seu, o meu tem. E quando você bebi eu enrabei tu, tu se lembra? Ah, já tô. Você se lembra quando eu enrabei tu, mijão? Sai fora. Você gostou, bicho. Eu nem te conheço. Adoro que você mora. Eu moro aqui na rua Botelho Pinto. Botou o c***. Mijão. Peraí, rapaz. Tô indo dormir. Aqui é a esquina com o Timelo Rego. Você veio aqui uma vez. Mijão. Ó, vou desligar. Não desligue não, mijão. Homem brabo da molecha. Mas ele já tá desconfiado que é o Matuto, né? Vamos ligar de novo pra ele, vai. Ai, liga, liga, vai, liga. Liga aí, vai, vai, vai. Alô? Chame mijão aí que agora eu vou dizer um negócio a ele. Ah, tá. O que você tá querendo, rapaz? Não, eu só tô querendo saber se você já deixou de mijar na cama. Ah, que mijar, rapaz. Você tá mijando muito, mijão. Que? Tô nem mijando mais. Ô, 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 ô. Tô nem mijão. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Carlos César. Falo. Não tem jeito, não. Foi Maria Aparecida que mandou nós ligar pra tu, viu? Ah, foi ela, né? Foi ela. Fila da... Olha ela morrendo de rir de tu aí, pia. Ei, Carlos César. Foi. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? É, eu torço, é ruim. Obrigado. Eita, rapaz, que de mantele pesado, mas foi a pegadinha dos couro e daí botando pra arregaçar, rapaz. Vamos ligar pra Ruth. É, Marluce mandou nós ligar pra Ruth. Diz que se chamar ela de Isaura, ela fica um veneno. Fica braba. Vamos ouvir aqui, vamos ver se ela fica mesmo. Vamos ligar pra Ruth. Ruth Isaura. Vamos lá, liga aí pra ela. Vai, liga, liga, liga. Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? É Ruth. Ei, tudo bem? Tudo bem. É você, não é? Hã? Não foi você? Não fui eu o quê? Foi você, foi você mesmo, eu tô lembrado. Não foi? Hein? Completa, fala. Não, não foi você? O quê que eu fiz, rapaz? Que eu enrabei. Ah, rabou sua mãe. Hein? Sua mãe. Não foi você, não. Foi você. Respeita a minha mãe. Foi você. Você não é Isaura? Isaura. Que Isaura, Isaura? Pariu, meu filho. Ei, Isaura, foi você que eu enrabei, viu? Eu só quero fazer de novo. Ah, bate pra merda. Ei, não, assim não, Isaura. Eita, Isaura. Desse mesmo, não. Vamos, mulher braba, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vamos, homem. Liga de novo aí, pra Ruth Isaura. Alô? Isso é uma falta de respeito com a minha mãe, viu? Que falta de respeito com sua mãe merda nenhuma? Ei, assim não. Só porque eu enrabei você, Ruth. É, aham, Ruth, uma obra. Você enrabeu sua mãe e a p*** de pariu. Não, enrabei você, Isaura. Oi, Isaura. Ô, mulher braba, minha amiga. É um veneno, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Bora, homem, liga. Papo R.A. é com nós mesmo. Liga aí, vai. Alô? Ô, Ruth, rapaz. Vamos resolver esse problema. Mas de novo você... Desse jeito não. Só porque eu enrabei você uma vez. Não pode ser assim não, Isaura. É mesmo que Isaura, menino. Cê é doido. Ô, Isaura, é Isaías. Uhum. Eu não enrabei tudo, não foi? Foi, bobo. Você gostou? Eu e a sua mãe na fila dos dez. Isaura, você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, macho. Eu sei, seu bobo. Ô, Isaura. Oi. Rapaz, Ruth, é o seguinte. Foi Marluz que mandou nós ligar pra tu, pra perto do bar. Foi Lu, né? É. A Marluz lá do Planalto Serrano? É ela mesmo. Aham. Depois tu pega ela, né? É, depois eu pego ela, deixa ela aparecer aqui, tá? Tá certo, Isaura. Tá, tchau. Ô, Isaura. Oi. Um arrocho aí pra tu. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Aham. Valeu, minha filha. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros, rapaz. E nós botando pra lascar aqui, ó aí. Vamos ligar pra Adenilda. A Adenilda é a mãe de Nete, rapaz. Nete é a filha de Adenilda. Mandou nós ligar pra ela. Diz que ela é viúva, certo? E diz que se chamar ela de sem vergonha, ela fica braba. Então nós vamos logo dizer que nós fizemos amor e rabemos ela. Aí ela vai ficar um veneno. Vamos ligar. Vamos ligar pra Adenilda. Vai, liga aí. Vai, liga. Alô. Alô. Pronto. Quem tá falando? Você quer falar com quem? É, peraí. Como é o nome? A Aden... Como é o nome? A Adenilda? É, isso mesmo. Sim. Tudo bem? Tudo. Ah, porque eu tava assim, meio miragado, eu não me lembro, né? Hum. É você, foi você mesmo, não foi? Ué, mas foi você mesmo, foi o quê? Hein? Não foi, não foi você? Ué, foi você o quê? Não foi, foi você. Ué? Hein? Ué, mas foi você o quê, criatura? Não, não, é, peraí. Você não é Adenilda? Sim. Pois é, foi você mesmo, foi, foi. Ah, não tô entendendo se foi você, foi, foi o quê? Não, é porque eu tô querendo me lembrar aqui, porque eu tava meio embriagado, né? Sim. Foi você que eu enrabei mesmo, foi. Ah, p***, pariu, sua fila da mãe? Ah, pô, o diacho. Ei, peraí, Adenilda. Ah, vai ser de besta. Não, eu só, eu só queria saber, porque eu queria fazer de novo. Você sabia o quê, camarada? Que isso? Peraí, eu só queria saber se foi você que eu enrabei. Ah, que isso? Não, é pra gente fazer amor de novo. Que é, rapa, p***, pariu, rapa, você é palhaço, eu vou desligar essa merda, esse telefone desgrama. Não, não desligue, não. Eu não tenho o que fazer, não, eu tenho, viu? Peraí, hein? Eita! Ô, mulher braba, minha amiga, essa é braba, viu? Pensa num veneno. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos, homem, liga de novo, rapaz. É só pra não é pra riar, vai. Alô? Ei, você é muito mal educada, Denilda, peraí. Ó, eu não sou mal educada, não. Minha mãe me deu educação, viu? Claro que ela me deu educação pra tratar bem as pessoas que me tratam. Mas só porque eu tô ligando pra tu, porque eu queria fazer amor de novo com você. Quem amou o quê? Vai fazer amor com uma desgrama pra lá de você ser besta, cara? Mas nós não fizemos amor, eu não enrabei tudo. O que é isso? Que idiota você? Você é um bobo. Não. Você não é um bêbado? O que amor bêbado faz, palhaço? Não, eu tava embriagado, mas você, você é muito sem vergonha. Eu quero nem saber de embriaguez, o que é isso? Olha, você é muito sem vergonha em riba da cama, viu? Não tem vergonha em você, seu palhaço, que liga pras casas dos outros, pra uma hora dessa, pra usar palhaçada, tá? Não, não é palhaçada não, é só... Palhaço. É só porque eu queria marcar pra não ir fazer amor de novo. Você é um idiota. Ei. Idiota. Respeita que eu sou uma pessoa de idade. Idiota, tem pra arrumar um homem pra você, viu? Eita. Vai arranjar um macho pra você, um palhaçado ligando pra casa da gente, pra usar palhaçada, viu? Não, não é isso não. Você tem que arranjar um marido. Eita, não. Um marido, você ligou pra uma mulher, você tá enganado. Mas você disse que era solteira. Como é que é? Você disse que era solteira. Solteiro coisíssima nenhuma? Foi. Eu não sou nenhuma idiota? Quando eu fui sair com você, você disse que era solteira. Solteira o quê? Solteira o quê? Se você quer falar, eu tenho marido, graças a Deus. Homem. E você arranjou um homem pra você. Ei, mas eu quero arranjar você. Aqui eu o quê, palhaço? Você gostou quando eu enrabei tu. Ai, Felice. Você gostou. Se você tivesse pessoalmente, você sabia o que é. É aí que você ia ver. Essa linguagem é do baiano, entendeu? O tal de enrabó é do baiano. Você ia ver o que era enrabar bonito, que eu te meterei uma faca até o cabo, seu safado. Ei, isso é ameaça de morte. Não quero nem saber. Você não tá aqui enchendo meu saco? Não, só tô querendo enrabar você de novo. É crime. Você tá telefonando pra casa dos outros pra estar com palhaçada na hora dessa. Você ouviu, seu palhaço? Não, ei, palhaço não, viu? Palhaço, palhaço. Moleque. Ei, moleque não. Eu sou um homem de idade. Você respeite. Como é que é? Você é o quê? Um homem de idade. Que idade tenho eu, seu moleque? Você me respeita, Danilo. Passa a fala de dizer mané? Eu só quero enrabar você de novo. Eu não vou falar na sua mãe, que eu também sou mãe, viu? Pois é, então respeita a minha mãe. Eu não gosto de falar na mãe dos outros, tá? A minha mãe tá veinha, mas ela tá viva ainda. Então, então respeite ela e me respeite também, tá? Mas eu só queria sair com você de novo. Que sair o quê, seu palhaço? Arranjar um gay pra você, tá? Ok? Ei. É isso que você tem que arranjar. Você é um homem. Ah, e eu tô perdendo meu tempo aqui pra estar discutindo com você. Você gostou quando eu enrabei você. Ah, que gostou o quê, seu palhaço? Você gostou. É, você... Isso foi quando? Eita, você tá lembrado, tá se lembrando, né? Ei, seu idiota, se lembrando. Você tá se lembrando. Ah, idiota. Quando nós fizemos amor naquele dia lá no forró, viu? Ah, tá. Que forró, seu palhaço, que forró. O forró, quando eu vou, vou com o meu marido, entendeu? Você tava solteira. Que solteira? Ó, hein, eu vou xingar palavrão, viu? Eita, ó, não xingue não, viu? Ah, não xingo não, não xingo não. Não xingo não, você me respeita. Eu quero que você que tem que me respeitar. Você gostou quando eu enrabei você. Você tem que me respeitar. Você diz, tá? Você fazia assim, ai, tá tão bom. Eu saí de casa pra ir pra forró com ninguém. Você gostou. Você gostou, viu? Parado, idiota. Ei. Idiota. Faça um favor de me respeitar, tial e bença. Ei, Adenilda. Pra você e bença. Meu nome não é Denilda, não. Eu pago 10 real. Meu nome não é Denilda. Eu pago 10 real. Vai comer seu dinheiro, tá? Vai beber seu dinheiro tudo de cachaça. Não. Eu não tô bebendo mais, não. Ué, você não falou que você tava bebendo? Mas eu deixei de beber agora. Filha de bêbado, mentiroso, descarado. Eu deixei de beber. Ah, você tem que deixar de ser mulher que você é homem. Eu quero fazer amor com você. Você tem que ser homem. Eu quero fazer amor. Amor, eu tenho marido, graças a Deus. A Denilda, tenha calma. Que calma, o quê? Calma aí. Meu nome não é Denilda também, não. Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Adenilda. Ai, meu Deus do céu. Pensei que eu nunca ia cair nessa. Mas quem foi o engraçadinho que fez? Foi sua filha Nete que mandou, viu? Desculpa, desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa você, minha filha. Eu tava lhe aperreando, pelo amor de Deus, ó. Desculpa aí, viu, Adenilda. Tá ok. Meu amor, olha, um beijo pra você e pra quem lhe foda a família, viu? Tá ok. Até mais, viu? Pegadinha dos couros. Eita, de mantelo pesado, meu filho. E a pegadinha dos couros, rapaz. E nós vamos ligar pra Fernanda, rapaz. É, vamos ligar pra Fernanda. Elisa mandou a pegadinha aqui. Diz que é o seguinte, ela é manicure. É manicure, leva calote direto, certo? Aí nós vamos ligar e dizer que nós tá devendo a ela. Mas só que o dinheiro que nós tamo devendo é R$10,00, porque ela liberou o Tonho pra nós. Aí, aí você é um desmantelho, né? Vamos ligar pra ela? Vamos lá. Vamos ligar pra Fernanda, meu filho. Vai, liga aí. Vai, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Fernanda. Ei, ei. Fernanda, olha, eu vou pedir pra você não ligar mais pra aqui atrás de me cobrar, não, viu? O que aí tá falando? Olha, quem tá falando é Isaia. Porque você ligou aqui pra me cobrar, o povo tá tudo sabendo aqui que eu tô lhe devendo. E eu vou dizer uma coisa, eu tô lhe devendo, mas eu devo e não nego, pago quando puder, viu? Eu aí, você tá falando da onde? Da minha casa. Não, eu tô falando de Barcelona. Pois é, e você fica aí vendendo essas suas muambas e aí depois fica com esse negócio. Ah, não conheço ninguém, não. É, depois não me cobre mais, não, viu? Você ligou pra que número? Hein? O senhor ligou pra qual número? O número seu. Eu, ei, tô falando de Barcelona. Pois é, isso mesmo, da sua casa, porque você fica me cobrando o tempo todinho, né? Ah. E eu não quero mais não que você fique me cobrando, não. Você parece que... Eu, ei, não vejo nada. Você... Eu sou enfermeira. Você parece que tá atrás de mim. E eu? Eu sou casado, eu não quero você, não. Tchau, meu senhor. Vou logo... Ei, peraí, assim não. Desligue não, vamos resolver esse problema. Já tá braba a mulher, homem? Ave Maria, rapaz. Já desligou a primeira vez? Nós vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vamos, vamos ligar. Mas vamos ligar a cobrada, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ai, não ligue mais não, viu? Porque desse jeito tá demais. Eita, mulher braba. Já bateu o telefone. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga. Vai, liga. Vamos, me liga aí. Vai, liga, liga. Alô? Por que você bateu o telefone na minha cara? Rapaz, você tá falando com quem, hein? Você tá falando com o Isaías. Ah, meu filho, não conheço nem o Isaías. Você é muito mais educado, viu? Pois é, você para de passar trote, hein? Vai tomar no... Ei, peraí, assim não, viu? Você respe... Ei, rapaz. Homem, logo tomar nesse canto é de lascar, né? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Liga, ó, me liga. Papo R.A. é com nós mesmo. Vai, liga, liga. Pronto. Olha, desse jeito... Não, senhor, você tá ficando errado, né? Não é... Não, não. Peraí, você... Olha, presta atenção. Você esculhambou com eu. Isso é fato de respeito. Eu sou uma pessoa de idade, viu? Pois é, meu senhor. Pois não faça isso, não. Isso é fato de... Isso é fato de respeito. E como você tá ligando pra sua casa? Qual o nome da sua casa? O que que você... Você não tá ligando pra minha casa? Qual o nome da sua casa? Minha mulher tá pensando que é uma mulher atrás de... Minha, eu não quero mais você, não. Não, senhor. Quem gosta de coroa é reis, meu filho. Dá licença. Boa noite. Se eu enrabei você uma vez, foi só uma vez, viu? Eita, mulher braba, bombi. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Liga, liga. Vai, liga. Se continuar ligando, vou ter que chamar um delegado... Que meu pai é delegado e prender o senhor, hein? Seu pai, meu sogro é delegado, é? Hein? Que sogro? Ai, você não desliga de novo, não, que isso é fata de educação. Eu quero resolver esse problema, viu? Hum. Essa dívida aí que eu tenho com você, eu vou pagar. Que dívida? Já disse a você, viu? Que dívida? Não, que eu tô lhe devendo 10 real. 10 real? É, você não liberou o Tonho pro 10 real pra mim? Não. Pois é, aí eu enrabei, né, pro 10 real. Não foi? Quem tá falando, por favor, gente? É Isaías. Eu não conheço nem Isaías. Eu sou o primo de Mário. Que Mário? Aquele que lhe pegou atrás do armário. Que? Fala um favor, gente. Não é Isaías? Não conheço nem Isaías. Não, rapaz. Eu sou o primo de Mário. Mário é irmão de Chico. Tá lembrando de Chico? Ah. Hein? Quem? Chico. Que Chico? Aquele que comeu o teu botico. Tchau, meu querido. Tchau, tá bom? Ei, Fernanda. Ah. Peraí, homem. Tchau, calma. Não fico braba, não. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Fernanda. Ai, meu pai, eu só não tenho o que fazer, né? Pois é, não tenho o que fazer, não. Sabe quem foi que mandou ligar pra tu? Quem? É Lisa. Ah, sim. Você vai se vingar dela, não vai? Vou pegar ela mesmo. Ei, Fernanda, um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Tá bom, então. Obrigado. Nada. Pegadinha dos coros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos coros. Nós botando pra arregaçar tudo. Vamos logo ligar hoje aqui. O desmantelho é grande. Nós vamos ligar pra Gilberto. É Gilberto, o primo dele. Dona Izete mandou nós ligar pra ele. Que diz que o apelido dele é Beto Boi. Mas ele fica bravo. O senhor acaba falando da mulher dele, a Ariana. Que ele tem o maior ciúme do mundo. É, e o homem é religioso e tudo. E nós vamos ligar pra Beto Boi. Vamos lá? Ligar? Então a cunha. Liga, vai, vai, vai. Alô. Alô. Quem tá falando? Quem tá falando aí? Quem tá falando? Sim. É o Beto. É quem? Quem tá falando? Não, eu quero falar com a Ariana. Com quem? Com a Ariana. Quem tá falando? É Luiz. Quem é você? Eu? Sim. É o Luiz? É. É o marido da Ariana. Marido? E esse? Alcente, ela nunca me disse que tem marido. Ela não disse que tem marido, não? É, quem... Agora lascou. Então pronto, já que você é marido dela, eu vou logo dizer a você, viu? Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Quem é você, rapaz? Hein? Quem é você? Eu sou seu sócio, rapaz. Seu sócio? Sócio da sua mãe, rapaz. Qual é que é, irmão? Não, eu quero dizer a você que eu era. Eu não sou mais, não. Ah. Viu? Ah. E diga a sua mulher que não liga mais pra minha casa, não. Só porque eu enrabei ela duas vezes, ela fica ligando aqui pra casa. Rapaz, mas peraí, 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 rapaz. Você tá pensando em falar com quem, ô? Se você não dá conta da sua mulher, meu amigo, manda ela arrumar outro. Porque eu não quero mais, não. Rapaz, mas tu é doido, irmão. Por quê? Você sabe o que você tá falando? Eu tô dizendo que você é corno, pronto. O corno é seu pai, aquele chifrudo. É você. Alô? Que é? Alô, quem tá falando? É a Ariana? Quem tá falando? Você não liga mais pra minha casa, não, viu? Quem é você? É Luiz, você... Que Luiz? Você fica ligando aqui atrás de mim? Eu não te conheço, se fecha. O que é? Ô. O que é? O que é, rapaz? O que é, o que é, rapaz? Toma um jeito na sua tenta, rapaz. Você, rapaz. Hã? Você que dê conta da sua mulher. Por quê? Você não tá dando conta, ela fica atrás de macho. Eu tô dando conta da sua mãe. Ei, respeita a minha mãe, viu? Então respeita a minha mulher, rapaz. Qual é que é, irmão? Mas sua mulher tá atrás de macho, fica atrás de mim. Alô? O que é? Quem é você? Ei, mas pronto, agora você fica na frente. Eu não sei por que você não disse a mim que era casada, hein? Quem é você? É Luiz, minha filha. Que Luiz? Ah, pronto, agora lascou. Eu não conheço nenhum Luiz. É, mas... Você tá aí doido, é? A gente só saiu duas vezes, né? Se fecha, moço. Hein? Peraí, você mora aonde? Pronto, agora lascou. Olha, eu só quero dizer a você que você não liga mais pra minha casa não, viu? Que é o senhor? Ô. O que é? É, rapaz, você toma jeito, falou? Olha, não liga... Diga a ela que não liga mais pra minha casa não, viu? Liga não? Ela tá ligando toda hora aqui atrás de mim, rapaz. Ligando pra quê? Pra viver atrás de mim, pra eu enrabar ela de novo. Eu não quero mais não. Não quer não? Quero não. Rapaz, você sabia que meu telefone tem vina? E eu com isso? Rapaz, não vou xingar porque eu tô indo na igreja, certo? Hein? Porque eu tô indo pra igreja, senão você ia ver, rapaz. Vô... Ai, você... Você não faça... Você desrespeitou a minha mãe, viu? Eu respeitei sua mãe? É. Me disse que o Deus sabe porque você tirou os outros do sério, rapaz. Tome jeito na sua cara, hein? Você levou chifre, viu? Levei chifre da sua mãe. Você é corno. É a sua mãe. Você é Beto Boi. O Beto Boi é seu pai, aquele corno. Beto Boi! É você. Respeite meu pai. Respeite seu pai? Meu pai é corno mesmo. Agora o seu é pior que o meu. Ah, o seu é corno, né? O seu é corno. Então tá o pai, tá o filho, né? Ah, é. Você também é corno, né? Respeite, rapaz. Respeite, car****, rapaz. Tome jeito, hein? Se eu enrabei... Eu vou descobrir seu telefone, vou atrás de você, safado. Põe ver se você quer vir aqui? Quero. Anota aí o endereço pra você vir aqui. Eu quero ver se você é macho. Anota o que é, rapaz. Anota aí, pega um lápis. Ô, trouxa. Que é? Vem direito, falou palhaço. Homem, tá brabo o homem, a mulher. Agora lascou, foi tudo, rapaz. Bem mesmo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem. Vamos ligar, vai, liga aí. Mas vamos ligar a cobrar. Vai, a cobrar, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ô, trouxa, quem é você? Ô, Beto Boi. Hã? Beto Boi, rapaz. Hã? Eu só tô ligando a cobrar porque o cartão caiu, viu? Independente da minha casa a cobrar, ô, safado. Não tem vergonha na tua cara, não, moleque? Não, mas é porque você não é corno. Sou corno? Porque sim, eu sou mesmo. Porque eu saí com a sua irmã, com a sua mãe. É, não. Da toda a família sua. Aquelas raparigas todas, rapaz. Você casou com a Ariana e levou o chifre de mim. Ah, eu casei com a Ariana e também cheio de você? É mesmo, por isso é... Acho que ela tava com você e depois veio pra mim, né? Eu enrabei ela, viu? Eu enrabei sua irmã também, a sua mulher. Ei, respeita. Respeita uma p***, pai. Tome jeito, um dia não se trova, hein? Depois vem aqui, anota aí o endereço. Anota o que é? Anota aí, pega o lápis e o papel, vá. Pode falar. Anota aí, rua. Hã? É rua. Hã? R-U-A, rua. Hã? Rua Botelho Pinto. Hã? Rua Botelho Pinto. Hã? Esquina com a rua Timelo Rego. Ah, já... Ah, já Timelaro Rego, né? Beto. Beto Boi. Ah, deu pra saber que cê é corno. Só pela voz cê é nordestino, safado, né? Ei, respeito, viu? Não, só pela voz cê é corno, rapaz. Isso é discriminação, Beto Boi. Não, cê é barrando a cabeça chata, só pode ser. Beto Boi, corno, velho. Eu tô de jeito na sua cara, rapaz. Vai procurar o que fazer, rapaz. Eu tô trabalhando, Beto Boi. Que é corno, seu chifruto. Você não esculhame comigo, não, Beto Boi. Hã? Ô, Beto... Ah, vai tomar no seu b****. Beto Boi? Beto Boi tá brabo, viu, Lelê? Tá com as mulheres, não, homem? Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vamos, homem. Liga, rapaz. Pra perrear Beto Boi. Vamos lá, liga. Alô? Ô, Beto Boi. Seu papa, de novo, cê situa, enche o saque, irmão. É não, rapaz. É só pra saber por que você leva tanto chifre de Ariana desse jeito. É porque eu saio com a sua irmã todo dia e não tenho tempo pra ficar com ela. Rapaz, pai, manda ela tomar vergonha na cara e deixar de ligar pra casa dos outros, viu? É, cê toma e tenta, rapaz. Eu tô muito calmo, sabia? Porque eu tô indo pra igreja. Se eu não estivesse indo pra igreja, rapaz, mas tu ia ver que eu ia falar pra você. E você vai pra igreja, é? Vou pra igreja, graças a Deus. Fazer o quê? Hã? Fazer o quê? Eu vou orar pra Deus, por quê? Mas Beto, rapaz. Jesus te ama, rapaz. Ô, Beto, Jesus te ama também, rapaz. Tu acabasse de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é um corno, vai. Tô indo os coros também, rapaz. Ah, é você, seu corno. Ô, rapaz, foi mal, irmão. Ô, Beto, desculpa aí, rapaz. Não, foi mal, desculpa aí, cara. A perturbação que mandou ligar pra tu, Gilberto, foi sabe quem? Quem? Dona Izete, rapaz. É um corno esse filho, deixa ele, rapaz. Ai, deu sorte que eu tô indo pra igreja. Meu irmão, então já que você tá indo pra igreja, ore por todos nós lá, viu? Pode deixar que eu oro sim. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, Beto? Falou, irmão. Valeu, meu irmão. Tchau, rapaz. Tchau, tchau. Eita, desmantelho pesado, rapaz. Olha a pegadinha dos coros. O desmantelho tá grande. Nós vamos ligar agora pra dona Penha. É, dona Penha, o genro dela, Júlio, mandou nós ligar pra ela, que disse que se falar mal da filha Marinalva, rapaz, fica braba, que é só um veneno. Aí nós vamos ligar. Liga aí pra dona Penha. Vamos lá, vamos falar mal de Marinalva aqui, dizer que ela tá ligando pra nós. Liga aí, vai. Alô. Alô, é dona Penha? É, é a dona Penha mesmo. Dona Penha, tudo bem com a senhora? Tudo. Olha, é o seguinte, eu vou ser breve, né, porque a conversa tem que ser curta mesmo. Ah. A senhora é a mãe de Marinalva, né? Sou sim. Pois é, eu é o seguinte, eu vou ter que falar pra senhora porque tá demais, eu não aguento mais não, sabe? Ah. Nós tivemos um caso, eu e Marinalva. Ah. É assim, mas só que eu sou casado, né? Tá bom. E ela sabia de tudo. Aham. Aí nós ficamos nesse caso uns tempos e tudo, mas agora acabou, não quero mais. E ela fica ligando pra minha casa e minha mulher já atendeu e tudo, eu não quero isso mais não. Eu só queria que a senhora quietasse sua filha, quietasse o facho dela, viu? Quem é você? É de Milson. Você tem certeza disso? É claro, né? Você tem certeza disso? É, 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 mas é claro que eu tenho, né, dona Penha? Será que eu ia ligar pra casa da senhora pra dizer um negócio que eu não tenho certeza? Ah, eu acho que o senhor tá enganado com esse negócio, hein? Não, ela tá ligando pra minha casa atrás de mim e eu não quero mais ela. E ela ligando e minha mulher já atendeu e ela foi dizer a minha mulher. Aí ela vai acabar meu casamento, eu não quero ela não. Eu sou um cabra bem casado, ela sabia. Nós só fizemos amor de vez em quando, mas eu pensei que ela prestava, mas ela não presta não. Não, mas o senhor tá enganado com esse negócio, eu acho que nem minha filha não. É, é claro, Marinha Alva. Eu acho que nem não. É, é ela mesmo. Você desculpa que eu vou desligar esse negócio que eu não posso ficar atendendo o senhor de falar desse jeito não, que eu... Mas por quê? Por quê não. Por quê? Então me desculpa, tá? Não, mas a senhora tem que resolver esse problema aí, viu? Eu vou resolver então do meu jeito. Qual é o jeito? Ó, eu vou resolver do meu jeito, tá? Qual é o jeito que a senhora vai resolver? Eu tenho que dar vergonha na cara a sua... Ah, vai ficar brava, meu filho. Já ficou brava no primeiro telefone. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, vai. Não liga, vai. Alô? Alô? Alô, oi. O que você tá falando? Alô? Eu quero falar com Dona Penha. O que eu quero falar com ela? É de Milson. Só um minuto. Não, mas você vai lá e vai fazer coisa pra falar com ela. É de Milson. É de Milson. Eu não quero falar não. Tá chorando aqui. Chame ela, rapaz. O que? O que, a senhora péia? Cara, ali, rapaz. Lá, porra, aí. O que eu quero falar com ela? Fala um prazer comigo. Alô? Ô, Dona Penha, a senhora bateu o telefone na minha cara? Eu bati na sua cara e bato outra vez, se você facilitar. Mas por que a senhora vai bater... Você vai caçar um rapaz? Você vai caçar um do seu tipo. Por quê? Você falar da minha filha desse jeito, tá? Mas sua filha teve um caso comigo mesmo. Ah, rapaz. Você vai fazer a mão com sua mãe, seu ouvido a égua. Ei, peraí. Respeite, viu? Respeite a minha mãe. Ô, velha, praba da mulher, chameleza. Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, rapaz. Então liga, miserável. Vai, desgraçado. Fala o que você quer, rapaz. Eu quero saber se a senhora é mulher pra falar o que a senhora quer falar na minha cara. Por quê? Você achou que eu não sou mulher pra falar na sua cara, não? A senhora fica se escondendo e não quer atender o telefone? Rapaz, eu te conheço, rapaz. A senhora tem que respeitar as pessoas, viu? A senhora tem que dar vergonha à sua filha pra ela não ficar ligando pra casa de homem casado, viu? Rapaz, a minha filha é muito suficiente pra fazer o que ela bem entender da vida dela. E ela é casada agora e tem marido, tá? Mas ela tá ligando pra minha casa. Isso é uma vergonha. Ela tá ligando pra sua casa um c****, pai. Pois a minha filha tá aqui dentro da minha casa, caroto. Ela liga direto pra minha casa, falando com minha mulher e tudo. Isso é uma falta de respeito, viu? Eu sou um homem casado. Rapaz, até a sua fala eu tô desconhecendo que você é o cara dos corno mesmo, viu? Ei, calma aí que a senhora acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando sou eu. Tô em dos coros, dona Penha. É o to em dos coros mesmo. Eu sabia que era esse coro mesmo. É um coro mesmo, rapaz. Porque minha filha pra fazer um troço desse tem que ter muito baixo. É o que tá dentro da minha casa, viu? Desculpa que eu falei com o senhor, viu? Não, dona Penha, desculpa a senhora. Tá desculpado, né? Oi, desculpa a senhora. Dei eu ler a P.R.A. Quem mandou a P.R.A.? Agora eu queria saber quem mandou fazer essa sacanagem. Vou dizer, a senhora vai dar uma surra nele. Quem é? Sabe quem foi que mandou eu ligar pra senhora pra fazer essa p.R.A.ção? Fala quem. Quem mandou fazer... Eu não ouvi, não. Fala, quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer foi Júlio. Júlio? É. Eu sabia que era esse filho de uma p... Eu sabia que era meu jeito, viado. É seu jeito, é? Vai dar uns cacete nele, não vai? Eu vou dar um cacete nele agora. Ele tá rindo a minha cara aqui ainda. Ô, dona Penha. Oi. Desculpa aí, um abraço pra senhora e pra quem ele foi da família. Desculpa, outro pra você. Até mais. Tchau. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos couros, macho. É, ó mesmo. Vamos ligar pra dona Deuzelina. Deuzelina Alves, é, deusa. Antônio, meu xará, Antônio. É, o marido dela mandou nós ligar pra ela e disse que ela fica braba. E se acaba de ser que o filho dela não rale nada, ela fica braba. E disse que o moleque tem uma namorada chamada Michele. Aí nós vamos ligar dizendo que nós é o pai de Michele. E Michele tá abuchuda, grávida. Aí, isso é uma confusão. Vamos vir? Vamos lá? Vamos lá. Então liga, vai, liga, liga. Oi. É, quem tá falando, por favor? É deusa. A senhora é a mãe do menino que namora com Michele, né? Sou. Tô ligando pra senhora porque eu não aguento mais, não. Por quê? A minha filha tá grávida do seu filho e eu não tenho condição de criar, não. Vou levar o menino aí pra senhora criar, viu? Pra mim criar? É, porque eu não tenho condição de criar. Ahn. Quem mandou o seu filho desviginar a minha filha. Ahn. Não é? Ahn. Ele é o responsável, né? É. Aí eu vou deixar aí o menino, viu? O menino nasce agora em excesso humano. O problema é dele. O problema é da sua filha. Não, da minha filha não. O problema é do seu filho. Eu vou botar ele na justiça se a senhora não assumir o menino. Bota pro seu ver. É porque eu quero resolver que eu vou deixar o menino aí. O senhor quer resolver o quê? Você não vai deixar menino nenhum na minha porta, meu senhor? Eu vou deixar porque a sua família é muito irresponsável. O problema é da sua filha que não tem vergonha na cara que seduziu o meu filho. Respeita a minha filha. A sua filha quer ser vergonha. Minha filha era moça. O senhor que disse que a sua filha era moça. Ei, eu disse não. O senhor tem certeza? Só tem alguma prova de que ela era moça? Eu tenho, eu tenho. Ela fez exame tudo antes de seu filho conhecer seu filho. Ela é moça. Olha aqui, meu senhor. Agora, seu filho não teve educação em casa. O senhor tem prova. Seu filho foi criado assim com safadeza. A senhora criou seu filho com safadeza pra enrabar a filha dos outros. Olha, o senhor não chama meu filho de safado. Ele é um safado mesmo. Olha, o senhor não chama meu filho de safado, hein? Ele é um safado. O senhor não conhece o meu filho porque você está chamando de safado, hein? Isso é papel de cabo, é safado. Olha, safado é a sua filha que ela fica andando pros outros. Respeita, respeita a minha filha, viu? Mas o senhor não está respeitando meu filho? Eu acho que o seu filho puxou a senhora ser safado igual a senhora, viu? Por que? O senhor está dizendo que eu sou safada? Mas só pode ser porque criar um filho desse jeito... O senhor tem a cara de pau de dizer que eu sou safada. Mas é verdade, a senhora também é safada igual a seu filho. Olha, o senhor não sabe com quem está falando, hein? Eu sei, com a safada. Safada é o senhor, hein? Ei, respeita a minha família, viu? Olha, o senhor está me desrespeitando. Eu até agora estou tratando o senhor com respeito. Ah, não, porque você esculhambou com a minha família. Você esculhambou com a minha família. Mas o senhor esculhambou a minha primeiro? Não, foi a senhora primeiro. O senhor está xingando meu filho? O seu filho não vale nada. O senhor está xingando meu filhinho de safado? Filhinho, filhinho que fez outro filhinho. Aí ia te lascar. Por que pode, meu filho, que eu queria com tanta mãe carinho você só dizer pra mim que se eu queria o meu filho é safado? Pois é, mas... Aonde que o senhor tirou essa ideia de chamar meu filho de safado? Não vale nada. Não vale a sua filha. Respeita a minha filha. Olha, o senhor está me faltando com respeito. O senhor está me ofendendo. Olha aqui. O senhor se manca, viu? Ei, assim não, viu? Ave Maria, que mulher brava, minha amiga. Ave Maria, essa brava, você tem amor ao filho mesmo, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, rapaz, liga, mas vamos ligar e cobrar. Vai, liga e cobrar. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, a senhora desligou de novo. Ah, o senhor de novo? Você não ligou a minha casa a cobrar francamente. É porque acabou o cat... Agora ela ficou brava, meu amigo. Agora o ar foi grande. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Vai, liga, miséria. Oi. A senhora desligou de novo, rapaz. Ah, não acredito. Não, porque é o seguinte, esse negócio aí vai ser tudo do meu neto mesmo, mas nós ligamos logo a cobrar, né? O senhor é cara de pau, hein? É porque o meu neto é quem vai comandar essa casa aí, vai ser o herdeiro, né? O senhor liga pra minha casa, pra me defamar, pra defamar o meu filho e ainda tem a cara de pau de ligar, cobrar. Mas o seu filho não vale nada. Dá muito tempo que eu tirou tanta cara de pau, meu senhor. O seu filho não vale nada. O meu filho vale muito a sua filha que não vale nada. A senhora respeita a minha filha. A sua filha que não vale nada. Eu tô trabalhando e a senhora não pode esculhambar com a minha filha, não, viu? O senhor tá trabalhando? Tô trabalhando. Eu trabalho esse do senhor, hein? Pois é, esse mesmo. De ligar. Eu acabei de chegar do trabalho. Pois é, dona Deusa. Cansada. Pois é. Estressada, trabalhar o dia todo. Aí pega o seu marido, o seu marido que não vale nada, manda nós aperrear a senhora. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, rapaz. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro. Ah, não acredito. Aí é Tonho, esse safado, manda nós aperrear a senhora. O meu marido mandou você fazer isso comigo? Exatamente. Ah, o senhor tá brincando. É ele mesmo. Ele mesmo. A senhora acredita nisso? Ah. Vai matar ele de porrada, não vai? Hoje ele vai ver. Hoje ele me paga. Vai apanhar de cara de vassoura. Ah, boa. Dona Deusa, olha, me desculpe aí a brincadeira, viu? Ah. Eu quero pedir mil desculpas aí, porque a gente, pra deixar a senhora muito educada, pra nós deixar a senhora irritada, tinha que fazer desse jeito mesmo, viu? Olha, muito obrigado aí pela participação. Desculpe aí, um abraço pra toda a família da senhora, viu? Um abraço pro senhor também. Desculpa alguma coisa. Não, desculpe a senhora. Um abraço pra senhora e pra quem ele foi da família, viu? Ah, tá bom. Até mais. Eita, pô, é bom demais. É uma pegadinha encangada na outra. A fuleraje do Matuto nas pegadinhas do escuro. As dez melhores pegadinhas do escuro, volume doze. Se você gostou, por favor, tá no canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube aí da gente aí, macho. Vai logo, esbaforido. Se inscreva aí no canal do YouTube. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário. É importante. O seu like é importante. Tudo é importante. Ativar o sininho, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário, tá certo? Muito obrigado se você já fez isso. Se não fez, faça agora. Esbaforido. E você que tá ouvindo, só ouvindo aí no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Couros Podcast. Tonho dos Couros Podcasts. Eita, coisa boa. Esse foi só o volume doze. Semana que vem tem mais. Uma pegadinha encangada na outra. E todo dia tem uma fuleiragem diferente. Tanto no canal do YouTube, do quanto no Tonho dos Couros Podcasts no seu aplicativo de áudio. Tá certo, bifei? Vamos lá. Acuia, menino. Até semana que vem.